Os maiores fracassos de bilheteria de 2022. Lembrando que normalmente um filme precisa arrecadar no mínimo mais do que o dobro do que ele custou, porque precisam ser somados também os custos de marketing, distribuição, entre outros. Começando por Animais Fantásticos 3, Os Segredos de Dumbledore, que teve um custo de produção ali na casa dos 200 milhões de dólares e arrecadou apenas 400 milhões. Ou seja, ele mal conseguiu se pagar, além de ter sido muito abaixo das expectativas da Warner, sendo disparada a pior bilheteria para um filme da franquia Harry Potter em toda a história. Depois nós temos Morte no Nilo, que não conseguiu repetir o grande sucesso de Assassinato no Expresso do Oriente, tendo custado 90 milhões de dólares e arrecadado apenas 137 milhões mundialmente. Agora a gente passa para Morbius, que teve um custo de 75 milhões, mas a gente sabe que ele provavelmente deve ter tido um custo altíssimo de distribuição, tendo em vista que ele teve adiamentos, relançamentos, entre outras coisas. Ele arrecadou apenas 164 milhões globalmente, o que é muito ruim para um filme de super-herói, além de ter passado pelo fiasco da Sony ter relançado o filme só porque ele virou meme. Algum engravatado não entendeu que as pessoas estavam elogiando o filme na base da ironia e decidiu gastar sei lá quantos milhões para relançar um filme flopado. A ambulância, do Michael Bay, que custou 40 milhões e arrecadou apenas 51 milhões. E agora a gente chega nele, Adão Negro, que oficialmente teve um custo na casa de 195 milhões de dólares, mas algumas fontes apontam que esses custos podem ter sido mais altos em razão de refilmagens, apontando até mesmo para 260 milhões. Ele arrecadou apenas 391 milhões. Isso é praticamente a metade das expectativas que a Warner tinha para a bilheteria dele. Um filme que era para ser o renascimento do universo DC nos cinemas, mas na verdade só serviu para adiantar o reboot. Agora vamos chegando nos cinco primeiros colocados, com Lightyear, que custou 200 milhões de dólares e arrecadou globalmente apenas 223 milhões. É disparado a pior bilheteria de um filme da Pixar na história. Só para ter uma noção, os dois últimos Toy Story tinham feito mais de um bilhão. Amsterdã, um novo filme do David O'Russell que desagradou os críticos e também foi um fracasso nas bilheterias, custando na casa de 80 milhões e arrecadando apenas 32 milhões. Em terceiro lugar, Era Uma Vez Um Gênio, que custou 60 milhões, mas arrecadou apenas 18 milhões. Para a segunda colocação no pódio, eu coloco Devotion ou Irmãos de Honra, um filme de guerra que ainda está em cartaz no Brasil, mas já se confirmou como um grande fiasco ao redor do mundo, sendo que ele custou 90 milhões e arrecadou até agora apenas 17 milhões. Em primeiro lugar, um filme que foi não só um dos maiores fracassos de bilheteria desse ano, pois ele foi também um dos maiores fracassos de bilheteria da história, Moonfall, Ameaça Lunar, do Roland Emmerich. Um filme que custou 147 milhões de dólares e arrecadou apenas 67 milhões globalmente.